Olá, educadoras, educadores, pais e mães de crianças e adolescentes que são estudantes. A gente tem uma oportunidade imperdível de participar da jornada Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro, com o professor Moacir Gadotti. Nesses tempos que a gente precisa pensar como a gente vai reinventar a educação, como a gente vai reinventar o mundo, nada melhor do que a gente aprofundar a reflexão com quem escreveu a história das ideias pedagógicas, com quem conhece muito bem o passado, fazendo toda a denúncia e o anúncio do que foi o passado da nossa educação, para pensar junto com a gente possibilidades de futuro. Um futuro que também se preocupa com a voz dos próprios estudantes, com o diálogo, com a ternura necessária para a humanização das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que vão junto com a gente reinventar esse mundo. Então é imperdível a jornada, o professor Moacir Gadotti sempre com muita clareza em tudo que pensa, em tudo que propõe, traz a gente para pensar junto as possibilidades de reinvenção da educação com base no cuidado, no diálogo, na ternura, na amorosidade, mas principalmente pensando a participação nossa enquanto pais, mães, educadores, eu como mãe, como educadora também me incluo nessa reflexão de um outro mundo possível. Como é que a gente constrói esse outro mundo possível por meio de uma escola cidadã? Uma escola de luta que não é uma luta só de professores e educadores, é uma luta de todos nós. Então esse convite para ampliação da reflexão com o professor Moacir Gadotti nessa próxima jornada é imperdível. Vamos aproveitar essa oportunidade, tá bom? A gente se vê lá na IAD Freiriana com o professor Moacir Gadotti ampliando as nossas reflexões e trazendo esperança e possibilidades para a gente pensar o nosso futuro, o futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes, todos juntos e misturados, tá bom? A gente se vê lá. Até mais!